Olá pessoal, estamos de volta aqui com um probleminha da antiga que caiu na espé-sex, a escola de cadetes do exército, hoje se eu não me engano a espé-sex já aceita meninas também acho que já aceita mulheres na espé-sex também, então moçada, repare uma coisa, esse problema fala o seguinte, um automóvel vai da cidade A à cidade B em 6 horas e 30 minutos, então repare, aqui você tem uma cidade A e aqui nós temos uma cidade B, essas cidades elas estão distantes uma da outra e uma distância de D quilômetros, tá? Bom, o primeiro tempo, o tempo que o automóvel leva, chamado T1, são de 6 horas e 30 minutos, como nós sabemos que a hora tem 60 minutos, então na verdade ele leva 390 minutos para percorrer essa distância de A até B, tá? Com uma certa velocidade que eu vou chamar de V, certo? O problema me diz o seguinte, aumentando essa velocidade em 10 quilômetros por hora, tá? Então se ele ia a V quilômetros, ele agora, ele vai partir para ir a V mais 10, tá? Muito bem, e aí ele vai gastar um tempo T2, né? Um tempo T2 de 5 horas e 25 minutos. Bom, o problema é que a velocidade está em quilômetros por hora, tá? Então talvez fosse mais seguro nós trabalharmos com 6,5 horas, tá? Quer dizer, 6 horas e meia, 6 horas e 30 minutos. E aqui 5 horas e 25 minutos, 25 minutos é que fração da hora? 25 por 60, né? Porque a hora tem 60 minutos, então vai dar um decimal aqui, ó. Só que vai dar uma dízima, então o ideal é que fique, por exemplo, 5 horas, 25 minutos é 25 sobre 60. Simplificando, dá 5 sobre 12, tá? 5 sobre 12 horas. É mais seguro trabalhar, porque a velocidade que ele está falando, ela está em horas, tá? Muito bem, então admitindo que o movimento seja uniforme, tá? Eu sei que a velocidade é a distância dividida pelo tempo, tá? Logo, VT1 é igual a D. Por outro lado, quando a velocidade é V mais 10, a distância não muda, mas o tempo muda. O tempo é um tempo T2. Então você vai ter V mais 10, vezes T2, igual a D. Tá? Ora, como a distância é a mesma, vamos igualar, né? Vamos igualar essas equações, ó. Então, VT1 é igual a V mais 10, T2. Tá? O meu tempo T1 é 6,5. E o meu tempo T2 é 65 sobre 12. Tá? Resolvendo essa equação, nós vamos chegar à solução do nosso problema. Então, eu vou continuar aqui nesse cantinho, ó. Tá? Vou continuar nesse cantinho. Multiplicando, você vai ter 12... 12 vezes V, vezes 6,5. É igual a V mais 10... sobre... V mais 10, que multiplica 65 sobre 12. Aliás, 12 eu já multipliquei, né? Eu já multipliquei o 12. 12 V vezes 6,5. Já, já multipliquei o 12. É V mais 10 sobre 65. Tá? Se eu multiplicar por 10, eu vou ter 12 vezes V, vezes 65. É igual a V mais 10... 650. Tá? Agora, eu vou simplificar aqui, ó. Aqui vai dar 10. Então, você vai ter 12 vezes a velocidade. É igual a 10 vezes a velocidade. Mais 100. Tá? Isso vai dar 2V igual a 100. Portanto, V igual a 50. Bom, se V é igual a 50, ele quer a distância, né? Ele quer a distância. Então, você tem a opção de substituir numa das duas equações. Ou nessa equação aqui, ou nessa equação. Tanto faz. Tá? Então, quem é a distância? A distância vai ser velocidade... Vezes o tempo. O tempo da primeira foi 6,5. Então, aí nós vamos ter a distância... De... 325... Quilômetros. Claro, né? Isso admitindo que o movimento seja uniforme. Tá bom? Ok, minha gente? Espero que vocês tenham entendido o problema. Tá? Tenham conseguido entender o problema. Tá? É... Aquele conselho de sempre, né? Antes de você ver a solução... Dá uma travada no vídeo. É... Tenta resolver... Quanto tempo for possível. E depois, se você não conseguir... Assista a solução... E... Quantas vezes forem necessárias. Tá? É... Encontrar outras maneiras de se resolver o problema... Também é uma boa maneira de estudar. Uma boa forma de estudar. Tá bom? Gente, um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.